Seguindo aqui aquela lista que temos acompanhado do secretariado que foi anunciado até agora, Paulo Biazão, secretário de Esportes e Lazer, Thiago Valenciano, secretário de Cultura, Wagner Musso, secretário de Infraestrutura, Limpeza Urbana e Defesa Civil, delegado Luiz Alves, secretário de Segurança e Mobilidade Urbana, Antônio Carlos Nardi, secretário de Saúde, José Roberto Birraim Berende, presidente do Instituto Ambiental de Maringá, Denise Silva, secretário de Comunicação, Fernando Brambila, secretário de Educação, Sandra Franquini, secretário de Juventude e Cidadania e Imigrantes, Coronel Adilson Cacita, secretário de Assuntos Metropolitanos, Coronel Adilene Rosa, coordenadora lá diretora do PROCON, Leandro Bravin, secretário de Assistência Social, Thiago Renan Barros, chefe de gabinete, Carmen Inocente, secretária da Criança e da Adolescente, Edson Palhares, o presidente da Maringá Previdência, seguindo essa cronologia, essa ordem de anúncios do prefeito eleito Silvio Barros, ontem mais um anúncio, ele anunciou ontem Carlos Augusto Ferreira como secretário de Fazenda aqui pra Maringá, a partir de janeiro de dois mil e vinte e cinco. Essa pasta é responsável aí pela gestão financeira, tá? Trata aí toda a parte financeira do município, incluindo a arrecadação, tributos e rendas. Carlos Augusto Ferreira tem experiência como empresário, executivo sênior, possui formação em engenharia industrial mecânica, ao longo da vida profissional, atuou em posições executivas de destaques em empresas nacionais e também multinacionais. Em Maringá ele desempenhou o cargo de superintendente da CSD, onde foi responsável pela fusão com o supermercado Cidade Canção e pela venda também do fundo Actis. Também foi CEO do Grupo Santa Rita até a venda para o Grupo Atena. Ângelo Rigon, mais um nome indicado aqui agora, secretário de Fazenda. O nome é Carlos Augusto Ferreira. É, como eu publiquei ontem, foi eu que revelei que ele é dono daquela empresa que possui uma Ferrari, que em julho foi multada por estar estacionada sobre a faixa de pedestre em um local pra idoso sem o cartão. Então aí tiveram que chamar, a CEMOB chamou o guincho e levou a Ferrari dele. Aí descobriram que a Ferrari devia só de IPVA, R$ 85 mil, mais R$ 8 mil de multas, uma taxinha de licenciamento. Então não me parece, e isso é uma evidência, ele ainda não é agente público, mas é indicado estar sujeito a críticas, porque ele foi escolhido por uma pessoa eleita que vai mandar na cidade por quatro anos e que só no ano que vem vai mexer com R$ 3,5 bilhões e meio de reais do bolso do Marinhaense, acho que isso tem um aspecto a ser analisado. Me parece que não é o prefeito, eleito o Silvio Barros, que está indicando, parece que é um terceiro, inclusive até publiquei como é que foi a chegada dele ontem lá no Poço Ipiranga, o pessoal disse que ele ficou meio chateado, porque ele não cumprimentou ninguém, então entrou, saiu, foi informado que vai assumir, desceu e foi embora, ficou com uma Mercedes Benz, inclusive. Então não me parece o perfil de todos os secretários de fazenda que Maringá teve, e não tem jeito de falar, toda vez que eu lendo de secretário, a gente lembra que o pior de todos foi o Paulique, que acabou naquele escândalo violento de mais de 100 milhões desviados, não estou fazendo nenhum tipo de comparação, mas só não lembra, quando fala de secretário de fazenda, eu lembro que foi o Paulique, quem transformou o Paulique de diretor para secretário foi um rapaz chamado Ricardo Barros no final do governo dele. Então a gente tem que tomar cuidado, porque como a gente sempre conversa aqui, o dinheiro é nosso. A indicação é do prefeito, mas o dinheiro é nosso. E ontem, por voto de 12h27, eu solicitei a assessoria do prefeito, falava, como é que fica? Vocês querem se manifestar? Como é que fica? Porque eu vou publicar que ele é o homem da Ferrari. Esse caso ganhou uma repercussão muito grande. Me recordo, por exemplo, do marido da vice-prefeita, a eleita, Sandra Jacobo Rois, o delegado Jacobo Rois apresentou no programa de televisão e falando assim, metendo a boca no sujeito. Ele tem infração, devendo para Deus, o mundo do carro, para o poder público, o poder público do qual vai fazer parte a partir de janeiro, a se confirmar. Então, essa nomeação de ontem provocou ruídos intensos dentro da coligação que ajudou a eleger o prefeito Silvio Barros para o próximo mandato. No mais, a gente torce para que o futuro secretário, a si for mantido, porque tem gente que acha que ele não aguenta a pressão, que ele tenha um tratamento legal com todo mundo, inclusive com a imprensa. E estamos aqui, no ano passado, no ano retrasado, né Paulo? A gente comentou sobre reclamações de um hospital... Quando ele era CEO ainda. Quando ele era CEO do Hospital Santa Rita, se eu não me engano, a gente comentou as reclamações dos pacientes, certo? Dos usuários. Dos usuários, exatamente. E à época, ele inclusive ligou para a direção da emissora, foi até onde eu sei, grosseiro com o diretor, e tratou as demandas dos usuários do plano do hospital como se fosse, né? E além do que ameaçou o processo. Então, eu acho que toda a gente pode falar de um monte de gente, ah, esse não podia ser secretário por causa disso, a capivara desse, a capivara daquele. Mas, nesse caso, tinha que ter um filtro mais forte, porque o problema pode ir além da fazenda. Pode ir, por exemplo, nesse relacionamento com mídia, que eu acho que o prefeito tem que tomar cuidado. Daniel Matos. Paulo, realmente o nome que causou surpresa, né? Pela manhã a gente comentava... E tinha outra preferência, né? Tinha outro nome no circuito. Na minha, né? A gente sempre comentava o Roderley Mazurek seria o nome mais, né? O favorito a ficar com essa vaga, né? Da confiança. Já foi controlador interno, foi servidor. Uma pessoa ali que tenho certeza absoluta que se fosse ele o indicado, passaria batido, assim, o nome dele tranquilamente. Seria, né? Tranquilo, todo mundo iria aceitar. Esse é realmente uma aposta, né? Pra quem queria surpresa, ele é o 16º nome anunciado, né? São 18 secretarias que já estão ocupadas, mas o 16º nome, ele foi a grande surpresa. Igual o Rigol comentou, a Secretaria de Fazenda politicamente pode não ter uma força muito grande, mas ela é de extrema importância pro prefeito. É ali que passa o dinheiro, é ali que paga as contas, é ali que fala, ó, tem dinheiro, não tem, vamos pagar, vamos aumentar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, pode ser um tiro no pé se não for uma pessoa competentíssima e de muita qualidade. O Maringaense merece uma pessoa capacitada pra cuidar do dinheiro, que não é pouco, né, Paulo? São mais de 3 bilhões o orçamento, a gente espera e vamos acompanhar que faça um bom trabalho. O senhor quer acrescentar, além do Mazurek, que o Daniel lembrou, falava-se muito também do Marcos Carmona, que passou por várias administrações e é funcionário de carreira, se aposentou em abril. Então, ele, junto com... O Mazurek, que foi Secretário de Compliance, acho que vai sobrar isso pra ele. mas havia praticamente um consenso entre os funcionários pra ser o Carmona. Porque o Carmona tem um jeito dele, é profissional, tem competência, se aposentou, mas preferiram uma escolha, ao meu ver, política.